Jornal da Manhã. Agora ficou muito mais fácil pra você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek. Onze nove sete três um três meia meia dezessete. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. Onze nove sete três um três meia meia dezessete. Anote e participe. Rádio Geek apaixonados pelo que fazem. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu meu? Fala rapaziada, este é o programa Ideia de Impacto, sua vitrine de soluções de impacto, inovação, empreendedorismo social e responsabilidade corporativa direto da Rádio Geek. Se você quiser acompanhar a nossa programação, é só acessar a rádio geek ponto com ponto BR e também você pode acompanhar a Rádio Geek nas redes sociais, no Insta, no Face e no Twitter, na arroba Rádio Geek BR. Para contatos com a ideia de impacto, ideia de impacto na página do Facebook e no Instagram. nosso programa vai começar com nossa pílula semanal sobre educação financeira com os conselhos sábios do doutor Orçamento com Elvio. Fala Elvio. Bom dia Antônio, tudo bem? Tudo bem querido. Graças a Deus. Vamos aquele momento que todo empreendedor, todo homem de negócio, senhor, toda pessoa que deseja ter seu seu business, seu bar, seu cabeleireiro, seu boteco, seu armazém, precisa de ajuda e para isso nós temos o doutor Orçamento. Qual vai ser o tema do programa de hoje, Elvio? Ô Antônio, muito bom. Hoje é um tema muito legal. Lucro em primeiro lugar. geralmente ele fica por último, né? É o último rendimento que o empreendedor faz valer no seu negócio, né? Primeiro ele paga fornecedor, paga imposto, paga funcionário e por último ele fica com as obras. Hoje a gente fala um pouquinho de como isso pode ser diferente, quando ele passar a olhar o lucro dele em primeiro lugar, o que muda na vida desse empreendedor. É interessante porque todo mundo que tem um negócio, que faz alguma coisa sempre tá pensando, deixa eu ver se tá dando lucro, né? É meio que um mantra na cabeça do, da pessoa que que resolve empreender, que resolve ter o seu negócio, por menor que seja. Mas na hora de operacionalizar e lidar com essas coisas, esse tal de lucro não fica primeiro muito claro na cabeça dele o que é e como você falou, na hora de usar o dinheiro que o negócio gerou, ele vai distribuindo com outras despesas e lidando isso de uma maneira diferente. E aí, o que o doutor Orçamento diagnostica e sugere para os nossos empresários, micro empresários e empreendedores deste grande país e amado país tropical? Muito bem. Antes de sair falando de conceitos, eu vou contar uma história rapidinho. Eu tinha uma cliente que ela é dona de uma loja de bijuterias e acessórios femininos e vendia muito bem, ela era prática no assunto, fazia tudo muito bem feito, estava sempre antenada com os modelos de acessórios, empreendedores, só que ela me chamou que eu estava no beco sem saída, porque eu tinha colocado uma filial e a filial não dava resultado e passou a ter prejuízo. Primeira vez que ela fala que passou a ter prejuízo, por quê? A conta no banco dela estava negativa. A primeira sensação de lucro prejuízo do empreendedor é quando a conta está negativa ou positiva. O primeiro trabalho que eu fiz com ela foi entender exatamente quanto custava a atividade dela, o que ela fazia com o dinheiro, como ela se comportava com a venda, se vendia a prazo, se antecipava aquela famosa antecipação de recebíveis no banco. E tudo isso, quando eu começo a fazer esse trabalho de diagnóstico com ela, ela já começou a entender que daquele preço que ela cobrava dos clientes dela, que era o preço teoricamente justo, mas ele começava a ser gasto com coisas que não necessariamente precisava gastar, né? Só com o exemplo, gastava uma taxa de 20% para antecipar as parcelinhas a prazo. Isso já comia a parte do ganho dela. E o trabalho que eu fiz foi fazê-la entender que ela tinha que olhar primeiro lugar o lucro antes de sair pagando as contas, né? E isso estava no preço e na economia, na poupança, como que ela fazia a poupança no dia a dia, como ela comprava melhor, como ela comprava os melhores fornecedores, como ela estava com desconto no preço à vista. E com um pouco de tempo ela entendeu essa mensagem e passou a atuar com muito mais atenção pro lucro dela. Em pouco tempo, a energia dela foi melhorando e ela começou a ganhar dinheiro de fato, começou a poupar dinheiro, começou a vender melhor, começou a vender com as condições que o cliente dela conseguia pagar, mas sem sacrificar o lucro. É interessante porque as pessoas pensam no lucro como resultado direto da prestação de serviço ou da venda do produto, né? Eles fazem essa relação muito direta. Ah, quanto mais eu vender, quanto mais eu prestar o serviço, mais lucro eu vou ter. E não conseguem fazer esse segundo, em geral, tem uma dificuldade de fazer esse segundo pensamento ou reflexão de que, ok, eu vou gerar em cima da venda do meu serviço, do meu produto, mas eu também tenho despesas, eu tenho gastos, eu tenho maneira, coisas que eu preciso fazer pro meu negócio rodar, comprar produto, pagar fornecedor, pra ganhar empregado, custos de banco e que olhar pra essa parte de despesa de uma maneira mais inteligente, mais eficiente, faz com que o lucro obviamente aumente. É o óbvio, é aquela história, eu ganho o X, se eu gastar menos, esse X vai ser maior, vai ser Y e não vai ser Z que o Z seria, seria o menor da história. É óbvio, mas não é fácil das pessoas terem essa visão, né? Pelo menos é o que a tua experiência mostra. Exatamente. É aí que o diferencial é mostrar de uma forma bem simples e didática e pro empreendedor que o negócio dele pode dar lucro, sim, ele precisa e deve dar lucro, pagar o salário deste empreendedor e ele não tem que ficar por último, ele tem que ser o primeiro, afinal ele precisa acordar de manhã, atento, forte e preparado pra enfrentar todas as dificuldades do dia a dia e ele precisa ser bem remunerado por isso, né? E não pode ser o último, ele tem que ser o primeiro, ele é merecedor. Ô Elvio, deixa eu perguntar uma coisa pra você, se você tivesse que fazer de uma maneira simples até, uns três ou cinco primeiros passos de uma pessoa que tá confusa com esse tema e com esse assunto, o que que você daria de dicas, as principais dicas pra começar um passo a passo? Eu sei que numa situação ideal a gente, você com os seus clientes, olha isso com muito cuidado, caso a caso, mas pra quem tá ouvindo a gente, qual é o caminho aí inicial pra o doutor orçamento ajudar esses homens e mulheres de negócios? Muito boa pergunta, muito bom. Eu digo o seguinte, os passos são quatro passos, né? primeiro um diagnóstico bem feito, todas as despesas do negócio, todas. Pega lá o extrato bancário, pega lá o extrato do cartão de crédito da empresa e olha linha por linha e começa a entender cada gasto, o que ele é e pra que que ele serve. Assim, passo dois é entender se aquele gasto, ele consegue ser coberto com as vendas destes produtos ou serviços. Primeiro ponto que ele vai entender, opa, esses gastos estão acima demais da minha capacidade de gerar dinheiro no meu negócio. Ou seja, em bom português, do tipo, olha, eu cheguei à conclusão que eu tô gerando cem reais e eu descobri, depois de sentar na planilha, tô gastando cento e vinte, socorro, vamos ver como é que eu consigo resolver o problema. Exatamente. Depois, faz um orçamento muito bem feito, como que faz isso? Faz uma projeção de como você vende nos próximos meses, qual é o custo ideal que você precisa ter, já limpando todos aqueles custos que não precisam acontecer no seu negócio. Reavalie o teu preço, né? Avalie qual é o produto que você tá vendendo que mais vale a pena vender, ou aquele produto que você tá trabalhando forte nele e ele não rende resultado. Então, por exemplo, se uma pessoa tá pensando em venda de produto, ele olha e fala, putz, deixa eu olhar aqui esse mês qual foi o produto que vendeu mais, qual que vendou menos, o que vale investir. Primeiro ponto. Segundo ponto, os fornecedores, normalmente toda pessoa que tem um negócio tem um fornecedor, tentar negociar preços com o fornecedor ou condição de pagamento com o fornecedor, porque usar inclusive a crise a favor dele, né? Porque o fornecedor precisa vender, entregar bem e ele tá disputando o mercado com outras pessoas, então ele a priori tem uma cabeça, uma flexibilidade aí pra negociar as condições, porque não quer perder o cliente. Exatamente. Esse é o passo 4, que é o passo da poupança, tá? A poupança não é um investimento, a poupança é todo o dinheiro que é protegido do seu patrimônio, da empresa, é todo o dinheiro que ele usa por bem próprio da empresa, não pode descuidar porque o dinheiro não leva o desaforo pra casa. Toda aquela negociação que você consegue reduzir o custo, todo aquele preço que você consegue dar uma vantagem pro seu cliente, mas que vale o preço, né? Isso precisa ser dia a dia, olhar do dia a dia, mentalmente apurado os resultados, faça uma planilha, entenda como que o seu negócio está se comportando. Isso, educação financeira, nós tivemos a oportunidade de falar que não é uma matemática, é uma ciência humana. Ela mede o comportamento do empreendedor, como ele vende, se ele vende bem, pra quem que ele vende, o que que ele vende, como que ele gasta o dinheiro dele, se ele da empresa, se ele gasta mais na pessoa física que no próprio negócio. Às vezes o negócio está indo bem, ele vai e compra um carro de último tipo, será que era hora de comprar esse carro? Todas essas questões de comportamento influenciam no resultado do negócio, né? Isso vale pro boleiro, pra boleira, vale pro dono de loja, vale pro micro industriário, vale pra todos os empreendedores, não tem variação, né? O que muda é o comportamento. E eu trabalho exatamente na mudança do comportamento, ajustando como o empreendedor olha o teu negócio, né? Esse é o grande segredo, esse é o diferencial que a Doutor Orçamento está no mercado pra isso. Maravilha. A gente vai continuar com os momentos Doutor Orçamento toda semana, pra ajudar as pessoas a mudarem esse comportamento. pro pessoal que tá ouvindo a gente, acompanha o canal do YouTube, eu vou colocar, a gente vai colocar nos descritivos todas as conexões com a Rádio Geek, com a ideia de impacto e com o Doutor Orçamento. Deixem as perguntas, as dúvidas, ajudem a gente a construir no momento do Doutor Orçamento coisas que interessam pra vocês. Elvio, obrigado pela tua participação essa semana, a gente se encontra a semana que vem, com mais um assunto de educação financeira, de mudança de comportamento e de geração de impacto pros homens e mulheres de negócio do Brasil. Um abração e até a semana que vem. Abraço, obrigado Antônio, até a semana que vem. Bom, vamos falar hoje sobre um tema que é muito importante, que é a questão de informação, conteúdo e comunicação. Eu fiquei pensando nesse tema essa semana porque eu fiz aniversário alguns dias atrás, esse corpinho que você fala já tem 4.8 e avante, e resolvi chamar uns amigos pra tomar uma cerveja, porque todo mundo precisa celebrar esse momento, e eu tenho a sorte de ter grandes amigos, bons amigos, e são amigos de diferentes perfis, ou diferentes faixas etárias. Uma parte desse grupo são amigas que, na verdade, são amigas da minha mãe, que viraram amigas minhas, as minhas doces, maravilhosas e incríveis meninas cachaceiras, que tomam uma cerveja profissionalmente, têm ótima conversa, leem tudo e mais um pouco, e incríveis histórias. E tem uma parte, obviamente, dos meus amigos de infância e da vida. Uma geração, as meninas, não tão ligadas com a internet, ou seja, conectadas com a internet, acompanham o Facebook, as redes, etc. Mas na hora de fazer a conexão, de formar um grupo, de se relacionarem, o canal de comunicação é outro. É o bom e velho telefone, liga e vai e faz. Não tem essa história de mandar convite pelo Facebook, confirmar se não vai, se tem interesse. Pra elas é muita encheção de saco. Elas são muito pragmáticas em relação a isso. E o outro lado são as pessoas, como a grande maioria, talvez, que se comunica pelas redes sociais, né? E aí eu fiquei pensando nesse processo e resolvi dar uma pesquisada e uma pensada nesse assunto. O primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que a questão da comunicação entre os humanos não evoluiu, né? A gente não nasceu como espécie sabendo falar. Então, o primeiro passo foi a questão do desenvolvimento da fala com uma maneira de comunicação. Não só comunicar os perigos, as coisas cotidianas, mas também ter um lance muito interessante que é a transmissão de conhecimento e de informação pela fala. Então, passar uma história pra outra, contar uma história de uma pessoa pra outra, fazia com que esse conhecimento e essa informação fosse sendo perpetuada, continuasse no tempo pras novas gerações, né? O segundo passo foi desenvolver sinais, né? Que registraram as histórias nas cavernas, enfim, pra também deixar uma história marcada. Aí tem uma grande mudança, que a história não dependia mais das pessoas estarem vivas. Meu avô, quando morria, se fosse só a fala, a história dele, o conhecimento dele morria com ele. Os símbolos deixaram isso gravado e deixaram até hoje. A gente vê isso em vários lugares do mundo. Do simples, a gente chegou à escrita. E aí, pra usar uma linguagem atual, foi um salto quântico, uma coisa disruptiva. Por quê? Porque a escrita fez com que a gente continuasse a registrar a nossa história, mas pudesse desenvolver um pensamento linear. E aí, a apiração foi. Desenvolvimento de história, desenvolvimento de ciência, desenvolvimento de conceitos. E, segundo os caras que estudam esse tema, isso foi a criação da nossa civilização. A escrita representou o início, inclusive, algumas pessoas marcam o início da escrita com o início da história e o final da pré-história. Nós estamos vivendo uma nova revolução de comunicação, de informação e de conhecimento, que é a internet. E a internet tem um lance bem interessante, porque ela junta elementos das duas estratégias de comunicação que nós tínhamos. A fala e a escrita, a interatividade, a troca e a massividade. Ou seja, a internet permite a gente falar pras pessoas o que a gente pensa, numa escala gigantesca e deixando tudo registrado. Não só em voz, como em imagem. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês vão voltar a me ouvir ao meio-dia? Não tem nada que ficar vendo Sandra Lemberg. Tem que pegar, baixar o podcast, no metrô bonitinho, ficar ouvindo som massa da Rádio Geek e este locutor que vos fala. Ou, se você tiver curiosidade do meu traje da semana, você pode entrar no canal do YouTube e ver a imagem minha gravada e ela vai ficar perpetuada por anos e anos a fim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente está entrando numa coisa de mudar o pensamento linear e entrar num pensamento que os acadêmicos chamam de hipertextual. Esse nome chique, isso quer dizer o quê? Ele, na verdade, você cria conexões, inter-relações, todas ao mesmo tempo, nesse diabo desse espaço que a gente chama de ciberespaço, o mundo virtual. Então, a gente se relaciona, se conecta com as pessoas a partir da nossa visão, das nossas informações, do que a gente recebe de informação e gera uma interação. Essa interação, pela primeira vez na história, ela, pelo menos na escala que a gente tem, ela não é física. Então, a gente começa a criar grupos de pessoas, grupos de gente em comum, de amigos, que muitas vezes a gente nunca conheceu pessoalmente, 3D, ao vivo e em cores. E talvez nem conheça. Mas nem por isso esse grupo deixa de se identificar como um grupo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o grupo não é mais identificado tanto se eu sou um patrão ou um trabalhador, se eu sou empregado ou se eu sou chefe. Ele se identifica por interesses. São as chamadas comunidades. E aí tem uma coisa de pensar um pouco no mundo virtual, porque a gente tem uma ideia de que o planeta está inteiro conectado. E aí eu fui olhar alguns dados. Então, nós somos cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Por incrível que pareça, 50% da população do mundo não tem conexão com a internet. E dos que têm, 37% são considerados usuários ativos das redes sociais. Então, esse mundo conectado global que a gente imagina não é tão global assim. Grande surpresa e grandes oportunidades. Porque tem um monte de gente querendo entrar nesse espaço. O segundo ponto é... Bom, e as plataformas dos que usam? A primeira, Facebook, o Facebook Messenger, o WhatsApp e o YouTube. Como números. O crescimento desse acesso é gigantesco. Cerca de 10% de crescimento para os usuários ativos. E cerca de crescimento de mais ou menos 20% de quem não tinha internet passa a ter. E o tráfego é muitas vezes feito pelo computador e smartphone. Mais ou menos 50% de cada um. Isso gera informação de serviço, produto, conteúdo, que gera praticamente cerca de... Praticamente cerca é ótimo. Gera cerca de 2 bilhões de dólares por ano em termos de venda do chamado e-commerce. Isso é a visão global. No Brasil, nós somos 214 milhões de pessoas. 86% dessa população vive em áreas urbanas, em cidades. Aqui no Brasil, são 66% da população. Cerca de 140 milhões têm acesso pela internet. 58% são usuários ativos. O mais interessante é que a gente tem mais gente... Tem 114% de gente com assinaturas de serviço por internet. Ou seja, tem mais chip de celular do que gente no nosso país. E o grande canal de comunicação são os smartphones. Então, atenção, senhores da comunicação. Prestem atenção nas plataformas e prestem atenção nos meios de comunicação. Porque as pessoas aqui no Brasil se comunicam usando smartphone que tem a ver com acesso... Com custo, né? O notebook é mais caro do que o smartphone, basicamente. O acesso é pelo celular. Tem o smartphone e o celular normal. No Brasil, a maioria acessa o YouTube, 63%. 62% o Facebook. 53% o WhatsApp. E 40% usam o Instagram como as principais plataformas. Como eu falei, o comportamento está mudando. Então, os usuários da internet que falam sobre si, eles passam de uma postura... Passiva de receber informação para uma postura ativa. E isso tem reflexo para o comportamento como consumidor... Como uma pessoa que quer consumir informação, conteúdo, bens e serviços. O desafio é a gente, no meio desse mar de informação, de dados que a gente tem pela internet... Que as pessoas navegam... Que 63% da população brasileira... Olha, o grande desafio é se diferenciar. E aí, a gente vai falar de uma coisa fundamental. Que se chama conteúdo de qualidade e conteúdo customizado para determinado grupo. Lembra que eu falei que as pessoas se reúnem em grupos e em comunidades? Essas comunidades têm interesses. Têm vontades. Têm percepções. Têm valores. Têm marcas. Têm empresas que elas admiram. O que a gente vai comunicar para eles? É uma visão que a gente chama de 360. É perguntar para cada um. O que você tem interesse? O que você quer saber? E preparar esse conteúdo customizado para que essa pessoa acesse esse conteúdo. Porque a chance de perder essa pessoa é num estalo. E para falar sobre isso, no próximo bloco, a gente vai conversar com o Juliano. E descobrir uma solução nova de comunicação, de informação e de geração de conteúdo de qualidade customizado. Que está abalando Bangu e a internet. A gente volta já. Quer ganhar um par de ingressos para ir no Cinemark? Isso mesmo. E dá para assistir a qualquer filme em qualquer cinema da rede no Brasil. Qual personagem geek você levaria para pegar um Cineminha e por quê? Responda essa pergunta pelo WhatsApp da Rádio Geek. 11-97-313-6617. Qual personagem geek você levaria para pegar um Cineminha? Toda semana serão distribuídos pares de ingressos para as duas frases mais criativas. Resultado sempre às sextas-feiras, quatro e meia da tarde, no programa Tarde Geek. Participe! É mais que cinema, é Cinemark. Os convites têm validade até dia 31 de dezembro de 2018. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? Esse é o programa Ideia de Impacto. Hoje estamos falando sobre comunicação, conteúdo, informação no mundo do século XXI na internet. A gente sabe que a internet foi uma evolução, está sendo uma evolução incrível no mundo. O mundo não é e não será igual depois da internet. A internet gera informação, gera dado, gera conhecimento, numa quantidade, numa velocidade e numa amplitude que a gente nunca teve. O acesso à internet, o uso da internet para ter conhecimento, ter informação, está cada vez se ampliando mais. No Brasil, isso chega a quase 60% de pessoas com acesso à internet, 50% considerados usuários constantes dessa internet. E aí tem um desafio enorme, que tem uma quantidade de informação, uma quantidade de dados. E esses grupos, essas comunidades, essas pessoas que circulam na internet estão buscando uma única coisa nesse momento. Conteúdo de qualidade, relevante, importante, que faça sentido para elas, para o que elas querem, para a sede de saber e conhecimento dessas pessoas. Ou meramente diversão. Ou meramente diversão. Essa voz, ao fundo, não é de um fantasma, é do meu convidado, Juliano. Eu vou pedir para ele se apresentar. Antes de eu ficar falando aqui, eu trouxe uma pessoa que desenvolveu uma solução e pensou uma solução sobre esses desafios de comunicação, a Agência Geeks. Mas eu vou passar a palavra para ele, para ele se apresentar e a gente começar o nosso bate-papo. Oi, gente. Como vão? Meu nome é Juliano Alves. Sou responsável hoje pela área comercial e de projetos da Agência Geeks, que é uma agência de criação de conteúdo focada na produção e disseminação de novos conteúdos conteúdos através das mídias digitais. Maravilha. Bom, eu estava conversando, a gente estava conversando aqui, falando que essa comunicação mudou muito nos últimos anos, que a postura das pessoas em relação à informação e ao conhecimento, tanto elas falando sobre informação, quando o desejo, o apetite de receber informação tem mudado muito e vai mudar cada vez mais. O que vocês da Agência Geeks estão pensando sobre isso? Como é que essa mudança de comportamento, esse contexto, acabou ajudando a desenhar a agência e o que ela faz? Alguns anos atrás, as pessoas tinham a tendência a acreditar que a internet afastava as pessoas. Que as pessoas iam, cada uma ia ficar no seu mundinho, ninguém ia se comunicar com ninguém, os filhos iam perder os amigos e assim por diante. Hoje, com a ascensão de todas as mídias, é o contrário. Você está 24 horas ligado, o teu WhatsApp não para, você está tomando banho, tem alguém te chamando, você está almoçando, tem alguém vendo você pelo YouTube e assim por diante. Então, o mundo, ele cada vez mais é ligado e as pessoas estão realmente indo para a tendência que todo mundo esperava, que nós somos seres sociais. A gente adora conversar, a gente adora acompanhar a notícia, a gente adora trocar informação. A Agência Geeks, ela foi criada justamente com a intenção de apoiar as empresas nas soluções de comunicação usando essas mídias digitais. Porque hoje, o grande diferencial que existe é, você tem N, centenas de ferramentas diferentes, centenas de tipos diferentes de comunicação e centenas de maneiras diferentes de você fazer a mesma coisa. Não é só publicar alguma coisa, ah, vou publicar um memezinho na internet, no Facebook e eu vou ganhar relevância no meu canal. Não vai, porque está um monte de gente fazendo a mesma coisa. Então, a proposta da Geeks hoje é atender o público-alvo com soluções adequadas para cada demanda, cada necessidade. É como se as empresas, de uma certa maneira, tenham uma ação meio pulverizada ou definindo equipes, sejam elas internas ou externas, para trabalhar os diferentes canais das redes sociais e da internet. E vocês acabaram percebendo que tem um nicho de atuação que a agência concentra e tem a capacidade de trazer profissionais capazes de trabalhar os diferentes canais, de gerar conteúdo ou curadorias de conteúdo que tem a ver com a empresa, com a marca, com o serviço, com o produto que ela vende. Exato. E aí entregar esse conteúdo para os diferentes públicos nos diferentes formatos. Porque o que acontece hoje? Existe uma tendência no mercado que as marcas estão cada vez mais preocupadas, que é o processo do Always On. As marcas, elas querem ficar sempre na visão, no pensamento dos seus clientes. Para fazer isso, ela tem uma dificuldade muito grande, porque você primeiro precisa estar presente no ecossistema digital, a todo momento. Além de estar presente no ecossistema digital, você tem que estar fazendo campanha de ativação nos eventos para você poder trazer as pessoas para o seu ambiente digital. Só para quem não é do meio, o que é uma campanha de ativação? O que chama o ecossistema de ativação? Vamos voltar atrás. Para o ecossistema digital, você tem um site, você tem uma rede social, você tem que estar produzindo conteúdo relevante a todo momento para que as pessoas fiquem no seu canal. Porque senão ela vai trocar. Porque hoje as opções... O mote é... As pessoas têm liberdade para trocar a hora que elas quiserem, do que elas quiserem. Então se você não for relevante para elas, você sai e ele vai procurar outra coisa. Como a WhatsApp da televisão, hoje em dia é a mesma coisa para todos os canais, uma velocidade muito maior. Exato. Só que para a pessoa voltar para você é muito difícil, porque você tem milhares de outros canais produzindo conteúdos relevantes a todo momento. Então um, você tem que estar relevante. Sim. Dois, você tem que fazer campanha de ativação. Ou seja, não é só estar digital. Você tem que estar presente junto com o seu cliente. Então você vai ter que estar participando de grandes eventos, você vai ter que estar criando ações de ativação, seja um concurso, seja uma premiação, seja um relacionamento, uma palestra. São ações que mantêm esse contato e esse relacionamento com o seu público de interesse, com o seu consumidor ou com os diferentes públicos que você, como organização, tem. Através de eventos pequenos, médios ou grandes. Você pode estar um evento dentro da tua própria empresa, como você pode ter um evento grande que você participe com um stand ou simplesmente uma palestra que você dê em algum lugar. A sua marca tem que estar lá sendo vista, lembrada e sendo relevante. Muitas vezes nem só porque você trouxe um empresário, um diretor para falar, mas porque você trouxe alguém relevante no mercado para falar da tua marca, né? Então muitas vezes isso acontece. Uma grande marca farmacêutica traz um médico famoso que vai falar e vai citar a marca farmacêutica. Uma marca de e-exportes vai trazer um jogador famoso que vai falar do jogo, mas também vai falar da cadeira que está tendo utilizada, porque isso é um diferencial. E as pessoas vão seguir o especialista, porque o especialista ele dá o aval junto da marca. Então você tem que ter a campanha de ativação e você tem que ter conteúdos digitais conversando um com o outro, mas você tem que ter também pessoas relevantes nesse meio. E a Geeks atua nessas três áreas. Ela cria as campanhas online, ela faz as ações de ativação e ela traz essas pessoas relevantes. Ou seja, a gente faz todo o processo de curadoria, de encontrar essa pessoa, dar o direcionamento para ela poder falar e dar todos os meios digitais de produção de conteúdo para ela estar presente. E aí quando você fala de pessoas, não é necessariamente... Ou seja, são pessoas que são especialistas ou conhecedores de determinadas áreas e que vão gerar esse conteúdo e que vão ser referência. Tem um nicho de empresas, a gente quando fala de tecnologia, as pessoas talvez naturalmente associem o mundo da internet como uma coisa importante para as empresas de tecnologia, de telecomunicação, etc. Mas tem outras empresas, bancos ou ditas tradicionais, etc. E que de repente poderiam falar assim, porra, mas... Cara, eu posso continuar trabalhando com TV, com rádio, com jornal, com revista. Para esse cara que talvez não tenha tanta afinidade com esse mundo da internet ou não conheça, qual é a vantagem que a Geeks traz e que desenvolvendo esse trabalho de curadoria, de geração de conteúdo, de trabalhar os diferentes canais específicos de relacionamento nesse ambiente da internet, qual é a resposta, qual é o comentário que você tem para essa pessoa? Eu acho que duas tendências que têm a ver com a Always On. Primeiro é a questão da proposta de ter 24 por 7. Ou seja, hoje a Geeks oferece diversas ferramentas que possibilitam o seu conteúdo estar 24 horas presente na internet e a pessoa poder acessar a hora que ela quiser. Então, isso pode ser através de um vídeo no YouTube, pode ser através de um programa de rádio digital, pode ser através de um podcast ou de uma publicação nas redes sociais. Ou seja, a pessoa... Eu coloquei aquele conteúdo relevante. A hora que a pessoa procurar, por exemplo, eu recentemente virei pai. Então, vira e mexe minha pesquisa no Facebook ou no YouTube ou na internet em geral, começou a ser troca de fralda, começou a ser preço de material e tal. Se eu tenho uma produção de conteúdo constante com especialistas, eu vou acabar encontrando esse conteúdo e eu vou acabar consumindo esse conteúdo. Então, hoje uma das propostas nossas é que a gente tem essa produção constante de conteúdos relevantes que tenham a ver com o mercado e que possam atingir esse público. Isso é um caso. O outro caso é, ele tem mobilidade. Todos os conteúdos são criados para poderem ser acessados facilmente também pelos celulares, porque a grande maioria do consumo hoje não vem pela televisão. As pessoas, às vezes, não têm nem tempo de sentar para assistir uma televisão, mas porque está trabalhando, porque está correndo. Então, ele vai acessar pelo celular. E pelo celular tem que ter o formato correto, tem que ter uma qualidade de som adequada, tem que ter uma qualidade de vídeo pronta para isso. Então, essas duas características de mobilidade e de produção digital constante são características que a gente faz. E por último, diferente das mídias tradicionais, a gente consegue dar exatamente o número de alcance que foi feito. Então, eu tive 200 IPs que entraram, ou seja, 200 máquinas que acessaram o teu conteúdo, que assistiram o teu conteúdo durante cinco minutos e essas máquinas, e essas pessoas responderam um questionário nosso que indicou que são mulheres de 40 anos. Ou seja, usar o Big Data, toda a informação que tem por trás da internet a favor da construção de posicionamento de marca, de estratégias de comunicação, de geração de conteúdo das empresas, que, só para fazer uma analogia, o Ibope, de uma certa maneira, para pegar a televisão como exemplo, só não tem esse detalhamento, esse refinamento. É, o próprio Ibope e o próprio governo federal vem trabalhando com novas maneiras de medir essas ferramentas, porque é difícil, realmente. Só que a internet, ela está bastante avançada, as opções que a gente tem hoje, as redes sociais têm isso. Então, você consegue dizer quantas pessoas entraram, por exemplo, no seu Facebook, de que maneira e como foi. E o melhor, as pessoas podem falar, estou gostando ou não estou gostando desse conteúdo. Faz mais ou faz menos, exatamente. E a gente propõe isso, a gente propõe dar toda essa ferramental para as empresas, para que elas possam estar presentes no mercado de forma mais relevante. Ótimo. Bom, para quem não sabe ainda, a Rádio Geek é um exemplo concreto do desenho, da estratégia, do trabalho da agência Geeks, para um nicho, para um público, para um mercado que gera conteúdo para o público digital. Digital, né? Digital, mas esse é só um exemplo. O que a gente pode dizer é que se uma empresa, um banco, por exemplo, que tenha um perfil de um cliente da classe A, só para dar um exemplo de um nicho, e ele queira falar, olha, tudo bem, eu quero ter esse trabalho da Geeks, eu quero gerar esse conteúdo, eu quero manter esse relacionamento, ou seja, manter toda a lógica que a gente conversou, como é que uma empresa poderia fazer para criar? Qual é a estratégia? Qual é o caminho? É bom? Então tá, dá para criar um streaming, algum canal de comunicação que o banco poderia encaminhar para esse nicho específico de clientes dele, com um conteúdo específico e mantendo esse relacionamento? Como é que isso aconteceria numa empresa outra? Mais tradicional, como dizem, né? Eu acho que a pergunta é ótima porque a gente tem um case muito específico disso, por exemplo, um banco, se ele quiser, ele pode ter a sua própria rádio digital. Isso é um diferencial enorme. A rádio hoje, a Geeks hoje, tem capacidade de prover o banco de todas as ferramentas e todas as soluções para ele criar a sua própria rádio digital, criar seu próprio conteúdo e começar a comunicar diretamente pelo celular dos seus usuários, pelo aplicativo, pelo seu aplicativo, com os seus usuários, aquilo que ele quer aplicar. Por exemplo, cursos de economia familiar, onde investir o seu dinheiro e por que investir no seu banco, né? Isso é uma coisa que a gente pode estar provendo para ela e, além disso, tem toda uma questão de campanha de ativação, porque, apesar do banco parecer ser extremamente tradicional, ele não é, né? O sistema bancário no Brasil é extremamente evoluído, tem N soluções que, às vezes, nem os próprios donos das contas sabem. Então, a proposta da Geeks é justamente ser uma ferramenta para educar, prover mais informação para esses usuários sobre aquilo que as empresas estão fazendo. Tá, e só para esclarecer, quando você fala ah, eles podem ter uma rádio, é a ideia do conceito do formato da rádio, não numa rádio do tipo meu Deus, agora eu vou ter que montar uma rádio, um estúdio, etc. Não é usar a linguagem da rádio. Eles podem ter um canal no YouTube, eles podem ter um canal no Facebook, eles podem ter um canal de rádio digital, eles podem criar ativações em shopping centers, eles podem criar ativações em eventos. Isso são coisas que nós provemos para eles, o ferramental, para, óbvio, adequar isso à política e à estratégia de marketing deles, ao budget que eles têm, para daí poder atingir realmente o público que eles estão procurando. Maravilha. Ok? Para terminar, como é que você resume os teus aprendizados, sejam, enfim, as oportunidades, os desafios da Geeks nesse caminho aí, desde o desenho da solução, da proposta da solução, como é que a Geeks está caminhando nessa aventura aí? A Geeks é uma startup, a gente tem um ano e três meses ainda, ela surgiu juntamente com a Rádio Geek, que foi o primeiro projeto que a gente criou, e está sendo um aprendizado constante, por quê? Porque, primeiro, o mercado muda a cada seis meses, muda a tecnologia, muda a proposta, muda o público, é muito rápido, e o bom é que, por sermos uma startup, a gente consegue se adaptar a esse processo, né? As requisições dos clientes mudaram desde que a gente começou, os desafios aumentaram, o que é bom, e as soluções que a gente está propondo hoje estão trazendo mais resultados cada vez maiores para os clientes, então a gente está vendo isso, seja na captação de leads, ah, eu preciso ter mais leads para a minha base de dados, seja reativação de base, ah, eu tenho uma base parada aqui, eu preciso fazer uma ação para poder reativar essa base, ou seja até mesmo potencializar uma ação, por exemplo, a gente está conversando com universidades hoje que fazem eventos constantemente, só que esses eventos, eles são feitos só no determinado momento, então no sábado eu fiz um evento pequeno para 70 pessoas, legal, mas por que esse evento não pode virar uma série de conteúdos na internet? Porque essas 70 pessoas foram impactadas naquele evento, mas se eu desenvolver um conteúdo adequado para eles, eu vou impactar 700 mil pessoas, então eu vou potencializar ao extremo, então esse é o grande diferencial que a Geeks hoje vem aprendendo e que a gente está proporcionando para o mercado. Tá, sem abrir obviamente números, etc, mas a gente está em um país que está em crise, a gente às vezes fala dessas soluções e na cabeça de um pequeno ou de um médio empresário, de um dono de loja, porque a gente tem um leque muito grande de empresas, semana passada eu estava falando sobre empresários, sobre negócios no Brasil, a grande maioria são micro e pequenos empresas e as pessoas podem ter uma ideia de dizer, nossa, isso vai ser uma fortuna. O custo é uma questão estratégica no Brasil hoje em dia, em qualquer lugar, você acha que um aspecto de vantagem, custo-benefício desse processo da agência é uma coisa que está pesando e está favorecendo o trabalho de vocês? Eu acredito que uma das coisas, a gente está focando num processo que tem a ver com relacionamento com cliente e com venda. Então, no momento de crise o que você precisa fazer é vender mais. Então, a gente já está indo diretamente no cerne do problema que é ajudar a empresa a vender mais. Segundo, a nossa proposta de negócio ela não está ligada à venda de publicidade. Como agência, a gente não vende publicidade e a gente não compra publicidade. Nós somos uma agência de produção, ou seja, o nosso custo está ligado a produzir o material e muitas vezes o ganho vem junto com o cliente. Então, a gente tem hoje contratos com clientes em que parte do valor que nós recebemos foi por causa de resultado. Então, isso proporciona uma facilidade para a empresa poder atuar com a gente, um menor investimento e um melhor retorno. Por quê? Porque não é um trabalho de médio, curto prazo. É um trabalho que você tem que criar junto com a empresa, entender o mercado junto com ela e modificar. Porque tem uma empresa que nunca fez nada na internet. Só publicou algumas coisinhas no Facebook dela e tem lá seus mil usuários que são ativados às vezes pelos próprios clientes e próprios funcionários. isso. E manter relacionamento é um processo como qualquer coisa na vida. Sim. Relacionamento é um processo longo. Demanda confiança e trabalho em cima. Bom, gente, estamos terminando o programa de hoje, Ideia de Impacto. Para vocês saberem todos os canais de comunicação com a Agência Geeks e com a Ideia de Impacto, é só entrar nos canais da Rádio Geek, nas redes sociais e no site www.radioguique.com.br e arroba radioguique.br no Insta, no Face e no Twitter. Nós voltamos a semana que vem com mais uma solução de impacto, alguma informação sobre negócios sociais e responsabilidade corporativa. Encontro vocês a semana que vem. Um abraço e até lá. Valeu.